Não deve passar, sempre algo tão bonito que eu não sei o que você está Tu me cachaste e me gusta ser má, a gente vai me sentar, agora como estás? A minha amiga me tá sentando, a minha amiga me tá sentando, vai e a papo me me cante e xa A minha amiga é mais bonita, só o que eu vou daqui, todos os que eu sempre quero ir ao olhar E se te llevo rosa, só o que eu sei a minha amiga, e se te llevo serenata, só o que eu quero ir ao meu papá E se me confie que eu quero ir ao olhar, se eu não sei a sua maneira, eu vou por essa boquita hermosa, que por ti eu diria qualquer coisa Eu sou aatera, só o que eu quero ir ao olhar que você quer ir ao olhar, se eu não sei o malo como dizem por aí A CIDADE NO BRASIL E se te llevo serenata Como queres que te quiera Dime como queres que te quiera Estava dulce a base a tu maneira Pide por esa boquita hermosa Que porque te haria cualquier cosa Dime como queres que te quiera Que te quiera en mis amigos Como queres que te quiera Eu não sou tão malo Como dizem por aí Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Mami, por ela, maminha Mami, por ela, maminha Mami, por ela, maminha